E os últimos anos foram difíceis para muita gente, né? Empresas fechando, muita gente perdeu emprego, sonhos de muitos empreendedores que foram deixados de lado. Mas esse primeiro semestre de 2017 tem sido de um pouco mais de otimismo, viu? É que a economia começou a reagir. Os passos ainda são tímidos, mas a retomada já trouxe bons resultados para vários setores. A vida não estava muito doce para os empresários nos últimos anos por causa da instabilidade financeira. Mas as coisas já começaram a mudar. A Mara, por exemplo, já tinha uma loja de churros. Daí viu que a economia estava sorrindo para muita gente nesse início de ano e decidiu abrir outra loja e ampliar os negócios. Aproveitei também essa oportunidade da segunda loja, momento de crise, para inventar mais produtos, inventar massas, para atrair mais clientes. Com a crise econômica no país, muitas pessoas também perderam o emprego. Entre elas estava a nova gerente da loja de churros, que conseguiu retornar ao mercado de trabalho. Eu estava desempregada, aí eu vi na página que estava precisando, aí eu fui e mandei um currículo. Aí a Mara me chamou, aí ela viu minhas habilidades, aí consegui, tendo esse cargo, que agora eu sou gerente. Outras oportunidades com certeza podem surgir. Pelo menos é o que indica o índice de atividade econômica do Banco Central. Os dados mostram que a atividade econômica no país teve crescimento de 1,12% nos três primeiros meses deste ano, em comparação com o último trimestre do ano anterior. Apesar do crescimento ainda ser muito pequeno, o que chama a atenção é que ele não está restrito a apenas uma área da economia. Pelo contrário, aos poucos os investimentos começam a aparecer em vários setores. Neste centro de compras de Arasatuba, por exemplo, desde o início do ano, já foram inaugurados empreendimentos em vários segmentos. Nós tivemos uma loja de departamentos, está vindo aí uma estética, uma marca também internacional de fast foods. Escolheu o shopping para se instalar, enfim, está sendo muito positivo para a gente. E as novidades não são só nas vendas. Até uma academia foi aberta no centro de compras. A gerente de marketing do espaço explica que esse é só o primeiro passo para outros investimentos. Temos projetos maiores para serem inaugurados, para iniciar operações logo a partir do início do segundo semestre na cidade de Arasatuba, beneficiando a economia, inclusive, não só levando para o cliente, mas também gerando empregos e movimentando muito o comércio local, os empregos.